Deputado Leonardo Gadelha, aqui no Corralinho, Malhar dos Alves, Malhar da Pedra, como você já muito bem, trouxe muitos benefícios para esse local. E um dos benefícios é um campo de futebol. E nós passamos agora há pouco lá, o senhor viu que está em pré-construção. Mas falta um problemazinho que o Ministério não está liberando os recursos. Quais são as informações que o senhor tem para dar a esse povo? Olha, Pereira, em primeiro lugar, dizer que nós estamos estimulando a última realização do campeonato em condições precárias, como sempre ocorreu. A partir do próximo ano, a partir de 2016, o campeonato será realizado numa estrutura adequada, com gramado oficial, com alambrado, com uma pequena estrutura de arquibancada, com vestiário. Enfim, com conforto para que os nossos atletas da zona rural possam exercitar a sua grande paixão, que é a paixão de todos nós brasileiros, o futebol com o máximo conforto, com a máxima tranquilidade. Com relação à liberação dos recursos, o que eu posso assegurar à população de Sousa e aos atletas, aos desportistas, é que não há qualquer dúvida com relação à sua liberação. Existe, no jargão orçamentário, três etapas relativas à liberação de um dinheiro oriundo de uma emenda parlamentar para um município. A primeira delas é o empenho. Isso foi feito ainda quando eu era deputado federal, nós conseguimos o empenho de todas essas emendas. A segunda etapa é a liquidação, que envolve, por exemplo, a licitação, o início e a conclusão das obras. E a terceira etapa é, sim, o pagamento para a empresa que executou aquela ação. Quando se inicia a liquidação, é como se o governo federal estivesse dizendo para o município, toque a obra que eu estou assumindo um compromisso junto a você. A partir deste momento, até mesmo por via judicial, se liberaria esse recurso. Eu estou falando isso, seria uma ação extrema que nunca costuma ocorrer, porque o governo federal reconhece o seu débito e faz a liberação dos recursos. Nós vivemos agora, em 2015, um ano atípico. Nós só tivemos a aprovação do orçamento com três meses de exercício. Nós só tivemos a sanção desse orçamento com quatro meses de exercício. E agora, no dia 22 de maio, é que a presidente Dilma vai fazer o decreto de contingenciamento com base no qual nós vamos saber como vai ser feita a liberação dos recursos oriundos de anos anteriores, os chamados restos a pagar. Então, com relação a esse recurso, como com relação a todos os outros que são oriundos de emendas do deputado Leonardo Gadelha, a população de Souza pode ficar absolutamente tranquila, porque essa etapa da liquidação, ou seja, a licitação e o início das obras, já foi feita. Uma vez que isso acontece, o direito da prefeitura é líquido e certo, e o dinheiro tem que sair. Eu sempre toco nessa tecla, a importância que a população tenha consciência de um representante em Brasília. E Souza, pena, porque não teve condição de realizar essa questão de ter um representante. É verdade. Nos dois últimos pleitos, em 2010 e em 2014, nós perdemos essa cadeira por uma margem muito pequena de votos. Uma cadeira que sempre pertenceu à cidade de Souza, de forma histórica, desde a década de 60, inicialmente com José Gadelha, posteriormente com Antônio Maris e com Marcondes, também deu sua contribuição o ex-deputado Hinaldo Leitão, e mais recentemente comigo, nós sempre tivemos um deputado federal carreando recursos para a cidade de Souza. E a diferença em se ter esse representante é brutal. A André faz um cálculo de mais ou menos 40 milhões de reais entre emendas e ações que eu pude viabilizar quando estive no mandato por dois anos e três meses, o que não poderia ter sido feito se nós tivéssemos a totalidade do mandato. Agora, com o ex-deputado, o ex-senador Marcondes Gadelha, aconteceu exatamente a mesma coisa, tal qual tinha havido comigo em 2014, em 2010, em 2014, ele se transformou em primeiro suplente. A nossa expectativa é que Deus nos conceda essa graça, de alguma forma, que alguém possa assumir um cargo, que alguém possa disputar uma prefeitura. Nós só queremos que venha essa felicidade para a Souza e para o deputado Marcondes Gadelha, e se isso também decorrer da felicidade de um outro parlamentar, para que nós possamos ajudar em manter, nesse diapasão, a liberação de recursos. Eu não tenho a menor dúvida de que quando todas essas obras estiverem de pé, a população de Souza vai fazer essa reflexão, vai perceber a importância de ter esse representante. Enquanto elas ainda são ações em construção, eu reconheço que pode haver algum tipo de dúvida. Mas quando todas essas obras estiverem de pé, a população vai se dar conta dessa responsabilidade. Eu não tenho dúvida que a partir de 2018, qualquer que seja o candidato vinculado estritamente à cidade de Souza, ele vai ter uma votação maciça aqui do nosso povo. E por falar nisso, circulou informações de que o suplente Marcondes Gadelha poderia assumir nos próximos dias. Não há nada de concreto, realmente há uma série de boatos, mas de forma concreta, nada foi ventilado, nenhum deputado externou a possibilidade de tirar uma licença, não existe absolutamente nada nesse sentido, a não ser a nossa torcida, claro, estamos todos de dedos cruzados. Eu tenho certeza que o Marcondes Gadelha, nesse que seria o seu último mandato, nessa que seria a sua última passagem pela Câmara dos Deputados, trabalharia de forma diuturna para carrear mais recursos, para trazer benefícios não só para a Souza, mas para toda a região. Acho que seria uma grande vitória para todos nós sertanejos. Por enquanto, ficamos só no campo da especulação. Leonardo é o redeiro do legado de Marcondes Gadelha. E aí? Olha, eu agradeço muito a Deus, estou prestes a fazer 40 anos, faço 40 anos agora no dia 12 de maio, e vi recentemente uma frase do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Ele disse que só tem medo de comemorar aniversário quem não foi feliz. E eu fui muito feliz ao longo da minha vida, e fui muito feliz, entre outras razões, porque tive a oportunidade de militar politicamente, que é um sonho que eu sempre acalentei desde pequeno. Tive a oportunidade de ser vice-prefeito de Souza, tive a oportunidade de ser deputado estadual, tive a oportunidade de ser deputado federal, sempre, graças a Deus, contando com carinho, contando com as sugestões, com as críticas, bem-vindas da população de Souza e de todo o sertão. Essa é uma razão pela qual eu me sinto muito feliz. A política realmente está no meu sangue, eu respiro política, eu gosto disso tremendamente. Mas acho que não há um caminho único. Eu não posso querer, talvez, militar politicamente, apenas disputando eleições. Posso ajudar outros companheiros nos quais eu acredite. Por isso que eu deixo o meu caminho, o meu futuro, de forma muito aberta. Tanto posso estar apenas nos bastidores, ajudando pessoas como André Gadelha, como Renato, como Lafayette, como os nossos vereadores. Eu bato sempre nessa tecla, você é testemunha disso há muito tempo. Acho que o nosso grupo político não deve se resumir a pessoas que têm o sobrenome Gadelha. A gente pode e deve expandir essa cultura política para que novos quadros surjam, para que a gente oxigene a cena política da cidade de Souza. E se for possível que eu venha a disputar novamente, para mim seria uma grande honra. Se isso não for possível, não for da vontade do povo de Souza, não for da vontade de Deus, eu estarei nos bastidores trabalhando para que a gente tenha gente bem nos representando em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. Você já foi vice-prefeito de Souza. Sonha um dia ser prefeito na cidade? Olha, seria uma grande honra. Eu acho que todo mundo que milita politicamente sonha em um dia poder representar o seu povo naquele que é o cargo máximo, o cargo de maior responsabilidade. Eu sei quão dura é a vida de um prefeito. Eu acompanho de perto o trabalho de André. Acho que ele só se desencubre bem da sua missão porque gosta de trabalhar, porque é efetivamente um homem que é afeito à lida diária, que não tem preguiça. E eu teria muita honra em um dia poder disputar esse cargo. Mas eu repito, essa não é uma obsessão, não é uma obsessão sequer voltar a disputar mandatos seletivos. Eu quero estar próximo da política, porque gosto disso, porque me sinto vocacionado, porque acho que há uma boa interação com a população de Souza, com a população da Paraíba, mas pode ser na frente, na urna, ou pode ser apenas como eleitor. De um jeito, de outro, de outro, eu quero estar participando da cena política da cidade. Deputado Leonardo Gadelho, a sua mensagem ao Dito do Trabalhador, já que estamos visitando, inclusive, na comitiva do prefeito, tanto na Rural como na Rural do Sul, também presente. Olha, a minha mensagem é de admiração. O trabalhador sozense, o trabalhador sertanejo, é realmente um abnegado. Contra todas as dificuldades que o clima nos impõe, contra todas as dificuldades que a geografia sempre nos impôs, o paraibano, o sertanejo, especialmente os sozenses, conseguiram erguer uma grande civilização. Nós temos aqui hoje uma cidade pujante, uma cidade que oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal, quer seja no campo da educação, quer seja no campo do empreendedorismo. É uma cidade que se fez grande por conta da grandeza da sua gente. Então, nesse dia do trabalho, eu rendo minhas homenagens aos 70 mil sozenses, aos quase 3 milhões e 700 mil paraibanos, que lutam contra todas as dificuldades e fazem dessa terra uma terra muito boa de se viver, uma terra que tem um futuro promissor e que encanta todos que nos visitam. Então, parabéns ao trabalhador sozense, parabéns ao trabalhador paraibano, parabéns ao trabalhador brasileiro. Música